Senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e já diria o sábio. 1x0 pra quê, Bruno? Pra que 2x3 num jogo desse? Fábio Carilli, provando que ama 1x1. O Santos 1, Agua Santa 0. O Santos é líder do Grupo A, 9 pontos, 3 vitórias, 2 vitórias fora de casa. É uma campanha histórica se a história do Santos tivesse praticamente 4 horas, porque desde 2021 já é uma campanha muito superior às que a gente teve nos campeonatos paulistas. Deixa eu agradecer primeiramente a todo mundo que acompanhou meus comentários, ao lado do narrador glorioso, o narrador Segat, nos conhecemos, já tivemos até uma química fantástica entre narrador e comentarista. Foi muito legal comentar a partida entre Santos e Agua lá no YouTube do Paulistão. Foi muito divertido, foi muito bacana ver que vocês compareceram lá no chat, o pessoal gostou bastante. Espero que tenhamos outras oportunidades nessa questão de ser embaixador do Santos lá na Casa da TV, que também é da Live Mode, que é quem comanda as transmissões do YouTube do Paulistão, e por isso que eu estava lá. Faz parte do conglomerado. Foi muito divertido, espero que vocês também tenham se divertido. Eu gostei muito de fazer. Obrigado mesmo a todo mundo que foi lá no chat, a todo mundo que não foi no chat, mas assistiu, deixou o like, só assistiu. Obrigado mesmo, de coração. Santos 1, Agua 100 a 0. O Santos é líder do Grupo A. A portuguesa perdeu nessa quarta para a ponte, por 2 a 0, perdeu em casa. Ficou com 3 pontos. O Santos tem 9, o Ituano joga na quinta, o Santo André também. O Ituano tem 3, o Santo André tem 2. O mesmo que vençam, o problema é deles lá com a portuguesa nesse momento. O Santos é garantido o líder, pelo menos, por mais uma rodada. Então, assim, você imaginava isso ano passado? Não imaginava. E também não gostaria de lembrar do que eu vou falar agora. Por que eu citei os 9 pontos? Porque com 12, que foi mais ou menos onde o Santos chegou nos últimos anos, eu não lembro a pontuação exata, mas por aí, você já dá aquela escapada. Em 4 rodadas, a gente meio que já escapou do pesadelo dos últimos anos. Tomara que continue assim. E por que eu citei que 2 vitórias foram fora de casa? Porque nos últimos 3 anos, meu olho está coçando, obrigado. 21, 22, 23, o Santos teve 1 vitória fora de casa. 1 nos Campeonatos Paulistas. Nessa temporada já temos 2. Tanto a vitória contra o Botafogo, como a vitória contra o Alva Santa. Então, ambas por 1 a 0. Porque o Fabio Carelli, pelo jeito, sabe o que faz. Não sei se o contrato aumente, porque nessa quinta-feira, dia 1º, o contrato lá com o Vevarin, o Lagazaki, passa a valer de novo. Mas essa é uma outra confusão, a gente vai deixar isso para depois. O Santos sofre menos, nesse primeiro ano, de qualquer outra gestão. Não estou nem dando crédito para a gestão. Apesar de estar dando crédito para a gestão. Mas só de ter saído da aura negativa que o Andrés Coelho e a companhia traziam ao Santos. O clube, felizmente, já consegue resultados que não conseguia anteriormente. Não foi um grandioso futebol. Não é que o Santos explodiu de jogar bola lá em São Bernardo, nessa quarta-feira. Mas jogou. Coisa que já não fazia nos outros paulistas. Sofreu um pouquinho. Sofria muito anteriormente. Não tomou gol de novo. Na terceira partida, sem tomar gol, com bola rolando. Contra a ponte, tomamos de pênalti. Não é o futebol dos sonhos. Mas para um ano em que a gente vai jogar na Série B, eu topo ficar ganhando de 1x0. Não tenho do que reclamar. Quarta rodada e não tenho do que reclamar. O Santos que teve alterações na escalação. Claro, sem o Giuliano. O Carilli aproveitou. Eu diria para fazer dois testes. Ele tirou também o Pedrinho e começou com o Casares e o Otero. O Casares jogou mais centralizado que o Otero, mas é inegável na minha visão que os dois se movimentaram bastante entre ponta e meio. Inclusive, ambos colando lá no lado do Guilherme, do lado esquerdo. Ponta direita, os dois, meia. Mas ambos colavam para ajudar o Guilherme. Não acho que tenham sido tão produtivos. O Casares, principalmente, não foi tão bem. O Otero foi melhor. Quando ele saiu, estava 0x0 ainda. Mas o Carilli aproveitou para fazer dois testes. E tinha que fazer. Então o Juliano já aproveitou para pensar em duas possibilidades. Depois, também testou o Pedrinho na esquerda, no lugar do Guilherme. Coisa que ele não tinha feito ainda. E testou o Marcelinho na direita. Coisa que ele não tinha feito ainda. Também testou, e para mim o maior acerto, pela partida individual, o Raider na direita. Ótima partida do Raider. Mais um teste. E o Santos testou, e testou, e testou. E eu devo ter esquecido algum outro teste agora. Mas eu estou falando tudo isso para resumir. Que o Santos fez tudo isso de teste, e ganhou. Ano passado, se a gente cogitasse testar. Provavelmente a gente ia perder. Porque o time já entrava em colapso. Tinha um desfalque, entrava em colapso. Por exemplo, vamos ser tristes aqui. Não teve o João Paulo, entrava em colapso. Não teve o Joaquim na última rodada, entrou em colapso a defesa. Hoje a gente não teve alguns jogadores, o Juliano por lesão, outros por opção. E o time não entrou em colapso. Eu vejo isso como um ponto muito positivo. Sofreu. Tomou bola na trave. Evitou a lei do ex, pelo menos. O João Paulo fez uma grande defesa no chute dele. Bruno Mezenga. Mas venceu. Ano passado a gente sofria. Tomava a lei do ex. Tomava a bola na trave. A bola entrava. Testava. Mas se testasse a gente entrava em colapso. E perdia. A gente venceu de novo. Então o Cari está vencendo, está pontuando e está aproveitando para descobrir a melhor opção. Acho que ele ainda não achou. Creio eu que o Tere e o Cazares juntos não funcionou. Creio eu que o Pedrinho não foi realmente... Não teve uma grande participação nessa esquerda. É do Guilherme também não. Acho que o Santos vai se ver em momentos mais agudos da temporada necessitado de ponta. Não vai ser agora. Não vai ser no Paulista. Acho que vem mais teste por aí com o Morelos. Quando puder jogar. Pelo amor de Deus precisa. Mas está pontuando em quanto testa. Ano passado em quatro rodadas. Eu não lembro quantos pontos a gente tinha. Provavelmente quatro ou cinco. A gente já estava desesperado. Esse ano a gente está aqui. Pô, show. Tamo tranquilaço. É um ponto... Em quatro jogos. Se você testa e pontua. Não tem um A para reclamar. E teve um outro teste hoje. Ou uma situação de jogo que o cara ele leu bem. Acabou nem saindo gol nisso. Mas leu bem. O Aguasanta saía tocando lá atrás. Como é o nome do técnico deles? O pivete. O pivetismo imitando o dinizismo. Trocando bola do goleiro. Para o lateral. Para o goleiro. Para o zaga. Trocou bola lá atrás. Tentando achar. Às vezes saía. Mas o Santos leu isso desde cedo. E subiu para marcar a pressão. O Aguasanta também marcou a pressão. O Santos. Mas tirando a primeira bola do jogo. Que o Felipe Jonathan perde. Depois ele melhorou. Não é uma crítica ao Felipe. Só estou pontuando. Foi ele que errou o espaço. Depois o Santos se acertou nisso. Saiu com mais tranquilidade. E o Santos subiu para marcar a pressão lá. No Aguasanta. Leu. O técnico. Leu. A partir. Ou os caras gostam de trocar a bola lá atrás. Vamos subir essa marcação. Coisa que a gente não viu contra o Palmeiras mesmo. E não viu contra a Botafogo. E contra a Ponte. Foi legal ver isso. Mas o teste. E ganhou o jogo testando. Muito importante. Então eu acho que foi isso. O destaque tático. A linha de zaga laterais e volantes era a mesma. Tirando o Reiner e o Waderland. Mas fazendo a mesma coisa. Oteri e Cazares revezando. E ponta a ponta mesmo. Só na esquerda. Acho que os dois foram mal. Mas ponta mais. O centroavante. Fazendo mais pivô. Essa vez o Furt. Que também não foi bem. Mas fazendo mais pivô. Que o usual do Santos dele. A gente sabe que é comum. Marcando pressão. Não foi criativo. Teve alguma dificuldade com a bola. Mas aí lá na transmissão do YouTube do Paulistão. Eu falei. Declaradamente. O Galo declarou isso publicamente. Mas a gente sabe que internamente pensam a mesma coisa. O Santos planeja uma Série B. E algo que importa. Quero ir bem no Paulistão. Quero passar de fase. Garantir a vaga na Copa do Brasil. Tudo isso. Mas o que importa. Vem ali em abril mar. Declaradamente o Santos fala. Pensamos na bola parada. Na Série B. Esse terceiro jogo. Bola parada. Como é que foi hoje? Bola parada. É importante. E foi uma bola parada. Que sai de um cruzamento. No Marcelinho. Muito bom. Para o Nonato. A zaga da Aguaceta corta. O Felipe Jorotá. Joga essa bola na área. O Joaquim está lá. Teve o lance no primeiro tempo. O Incotério cruza. De falta. O Joaquim desvia. Meio mal. Assim. O Furti. Acaba não aconselhando. O Santos. Tem essa bola parada. É importante que tenha. E se planejou. Para isso. Gostei da partida. Teve um sufoco no final. Mas é o Carilli. Eu até brinquei lá na transmissão. Quando. Se abrir um a zero. O Carilli vai Carilar. Carilou. Já é o Cruel. Botou uma bola na trave. Mais trave. Bola na trave. Não altera o placar. Já diria. A maior banda mineira de todos os tempos. Eu sei que isso vai criar discussão. Porque muita gente vai responder o Sepultura. Não importa. Prefiro Skank. Adoro o Sepultura. Muito bom. Prefiro Skank. Mas o Santos tem que sobreviver a isso. E se sobreviveu aos testes. E sobreviveu também a pressão do Nival. Como sobreviveu contra o Botafogo. Na em Ribeirão Preta. A gente pode até ter esquecido. Mas no final do jogo. O Botafogo pressionou o Santos. E o Santos não tomou gol. Hoje o Aguaceta pressionou o Santos. E o Santos não tomou gol. Graças aos céus. Não tomou gol de Inocêncio. Mesenga ou Luandias. Eu teria entrado em colapso. Mas isso não aconteceu. A partir do Luandias foi boa. Os dois são bagres. Mas o Luandias foi boa. Não era nível de Série A. Não tinha espaço naquele time. Não ia mudar nosso destino. Mas jogou bem. Não tem crítica. Não tem porquê, aliás, criticar o Luandias. Hoje o Mezenga é o Mezenga. Roroso. É o Gabriel Inocêncio. Tem duas pernas. É ambidestro. Rui com as duas. É um negócio de doido. Jogador a jogador. Desse Santos que tem três vitórias em quatro jogos. João Paulo. Teve uma bola no gol. Não foi o chute do Mezenga? Defendeu. Bola aérea. Até comentei lá na transmissão. Não foram as mais complicadas. Mas ele saiu do gol. O João Paulo fez defesa em bola aérea de cruzamento fora da pequena área. Uma loucura. Uma loucura. Ele não sai, né? Saiu. Espero que continue assim. Rainer. Votei como o melhor em campo lá na enquete que a transmissão fez. Tinham colocado Rainer, Joaquim, por motivos óbvios de Joaquim, do gol. E o Cristiano, o volante do Alcântico, que fez uma boa partida mesmo. E eu falei, pô, pra mim é o Rainer. Não é que foi um craque. Arrebentou. Fora, Adelano. Não é isso. Mas o torcedor que tem o direito de se emocionar, e aqui eu preciso ser ponderado, mas o torcedor que tem o direito de se emocionar já tá olhando e falando, temos laterais. Doideira. Temos laterais. Ótima partida do Rainer. Apareceu ofensivamente. Teve o drible. Se empolgou um pouco, né? No lance que ele drible a dois caras do Alcântico e bate pro gol lá da lateral, sabe Deus porquê. Mas teve participação e sofreu falta perto da área. Defensivamente, eu vi o Alcântico atacando mais pelo outro lado do que pelo dele. Gostei da partida do Rainer. Joaquim e Gil. O Joaquim, obviamente, ele destaca o gol. Ao Gil, ele destaca uma outra coisa. Teve uma jogada no primeiro tempo, que o Luan Dias, Luan Dias de novo, entra pela ponta, invade a área, toca pra trás. Tem três jogadores do Água Livres. O Gil, bem posicionado, só, pá, estica a perna, a bola bate. O Joaquim acaba bicando. O Gil não tem velocidade, como a gente viu contra o Palmeiras, inclusive. Mas tem posicionamento, como a gente viu contra o Palmeiras, inclusive. E, de novo, o Gil se posicionou muito bem. O Joaquim, eu acho até que defensivamente não foi uma partida brilhante, mas eu não vou criticar o cara que fez o gol da vitória de maneira alguma. Aliás, onde estava a zaga do Água Santa no escanteiro? Se eu não me engano, é o Pituca, eu posso estar errado. Alguém sobe do lado do Joaquim completamente livre também. Foi uma doideira. E o Felipe Junta fez mais uma boa partida. Estou me acostumando. Não me desacostume, seu Felipe Junta. Não me desacostume. Estou me acostumando a elogiá-lo. Mais uma boa partida pelo lado esquerdo, principalmente ofensivamente. Gostei dele. Aí deu assistência também. Mas nem estou falando por isso, sabe? Geralmente eu descarto na assistência. Ótimo, lindo. Vamos ver o resto do jogo. Eu acho que o Felipe teve uma boa participação hoje novamente. O meio, eu acho que... Muito cuidado com o que eu vou falar. Das quatro partidas, eu acho que foi a pior do João Schmidt. O que não quer dizer que ele está indo mal. Muito pelo contrário, inclusive. É que eu acho que... Eu me empolguei tanto com as três primeiras partidas que hoje eu exigi mais. E aí quando você tem muita expectativa, se não entrega nesse nível, você se decepciona. Não que tenha me decepcionado. Mas eu me dou o direito de falar. Eu sei que ele pode jogar mais. E ele jogou bem. O Pituca, eu acho que ainda não está no nível do João. Não é uma decepção. E a vontade dele dá uma bela compensada. Casares e Otero. Eu achei o Casares muito sumido. Começa a me preocupar, mas esse vídeo é para ser positivo. Então eu não vou me alongar. E o Otero, eu estou gostando que ele dribla. É ousado, passo para frente. Estou gostando do Otero. Não acho que ele é ponta, porém. Acho que pode ajudar mais. Sendo meia e colaborando. Talvez um reserva imediato de Juliano. Não precisa ser titular de todo mundo, gente. Vamos sempre lembrar. Ou jogando os dois juntos. Um outro sistema. Muita gente achou que hoje seria um 4-4-2. Não foi. Mas pode vir a ser. O cara lhe falou, inclusive, em resposta a mim. No Allianz, que pode ser. Achei o Guilherme extremamente sumido. Não sei porquê. Mas não gostei. Para mim, ele foi muito abaixo do já não muita coisa que ele tinha feito antes. Eu achei o Furt mal. E é difícil falar que o Furt foi mal. Porque, assim, não é todo centroavante que gira no pivô e bate. É que o chute saiu mascado. Você é um homem. Não é todo centroavante que naquela bola do Otero... Mas na bola do Otero tinha sido... Ou foi o Cazares dessa? Pode ter sido o Cazares. Ficou hoje o Cazares que foi. Que é o primeiro chute do Furt. Bate direito e bate fraco. Mas não é todo mundo que se posiciona tão bem para receber. No um contra um, nas costas da Zaga. Porque a Zaga foi... Opa, parei aqui e recebi livre. Acho que ele não foi bem com a bola no pé. Mas quando ele tinha que resolver rápido... Até funcionou. Mas finalizou muito mal hoje. Teve um anulado, justamente. O braço estava bem aberto. E ainda teve, além desses dois chutes citados... No segundo tempo, ele pega de primeira e isola. Não acho que a gente precisa de drama. Não acho que a gente precisa se revoltar. Até porque contou no respeito do William Bigode. Entrou mal. Não precisa abrir o olho sobre o Furt agora. O que eu vi no... Depois do jogo, eu tô botando... Mas você reserva, não dá calma. Centro-avante com média de um gol por jogo é gênio. Não vai ser isso. E não achei mal, como vi muita gente comentando. Mas acho que ele pode ser muito melhor. E vai se achar num papel interessante ali. Acho que hoje a gente já viu ele recebendo mais no pivô. E com aproximação. E o Juliano não tava lá hoje. Talvez tenha faltado isso. Ele tentou umas tabelas com o Cazares que não funcionaram. Talvez com o Juliano ele funcione. O Rincon a gente não teve o que analisar. Entrou faltando muito pouco. Mas eu vou comentar uma coisa. Carilaço. 1x0. Bolante. Bolante. Ele foi no lugar do Pituca. Achei que ele ia atirar um atacante. Talvez ele não tenha tirado. Porque os três que estavam em campo no momento... Tinha iniciado como reserva. O Pedrinho, o Marcianinho e o Bigode. Então ele não ia tirar um deles. Mas eu acho que tiraria se fosse o caso. Na hora que ele quis botar o Rincon. Quem entrou também? Entraram neles quatro. O Nonato. O Nonato que... Felizmente, aparentemente, não se lesionou no primeiro lance. E apareceu bem na área do lance. Que acaba sendo escanteia, como eu já escantei aqui no vídeo. Mas também... Nada demais. Tô feliz. Tô tranquilo. Espero que você também esteja. Grande abraço. Tchau.